Mala sem alça Mala me carrega A boa do forró Eu não posso viver Sem te amar, sem sentir Do teu corpo coladinho ao meu Quero tocar seu rosto Ter você só pra mim E não só uma noite Tá chorando sem ti Te dou a minha vida Faz dela o que bem quer Só não faz mais sofrer quem te uma Não me importa tocá-lo Se não cobra a vida Pra sentir do meu lado E viver a te amar Não me diz que esse sonho acabou Só me diz que sou tudo Que um dia sonhou Quero seu amor Te dou a minha vida Dessas lágrimas Do meu coração que necessita Desse teu amor Desse teu poder Que me leva ao paraíso Eu faço um sonho Eu não posso viver Sem te amar, sem sentir O teu corpo coladinho ao meu Quero tocar seu amor Quero tocar seu rosto Quero tocar seu rosto Não me diz que seu rosto Não me diz que sou tudo Que um dia sonho Que um dia sonho Quero seu amor Te dou a minha vida Te dou a minha vida Te dou a minha vida Essas lágrimas reais Meu coração que necessita Desse teu amor Desse teu poder Que me leva ao paraíso Um sonho lindo com você Quero seu amor Te dou a minha vida Essas lágrimas reais Essas lágrimas reais Essas lágrimas reais O coração que necessita Desse teu amor Desse teu poder Mala sem alça A boa do focó Não foi fácil ter você Te amo mais que tudo Não vou te perder Nunca me deixe, por favor És o meu verdadeiro amor Tudo pior eu vejo você Meu pensamento voa tão distante Para te dizer Te amo e não posso esconder Amor Tá escrito em meu olhar Eu amo só você Amor Juro Jamais Te machucar Só vou te dar prazer E o meu coração Vê que é pra sempre Essa paixão Posso sentir Está em mim Está em mim Nunca existiu amor igual Você está em mim É paixão fatal Nunca me deixe, por favor És o meu verdadeiro amor Não me sai do pensamento Parece que é todo o tempo Tudo que eu vejo Eu amo você Só você Vem me ver Vem viver a paixão Que guarda e sopra você Meu amor Tá escrito em meu olhar Eu amo só você Amor Amor Juro Jamais Te machucar Só vou te dar prazer Oh E o meu coração Vê que é pra sempre Essa paixão Posso sentir Estar em mim Está em mim Amor Está escrito em meu olhar Eu amo só você Eu amo só você Amor Juro Jamais Te machucar Só vou te dar prazer Só vou te dar prazer Oh E o meu coração Vê que é pra sempre Essa paixão Posso sentir Posso sentir Oh Esse desejo Os amar Bebê Está em mim Mala sem alça A boa do Fomó Iria falar desse amor As nossas loucuras Queria te dizer o quanto Eu sofro quando Nós dois brigamos Amor Mas juro tudo o que falo É da boca pra fora Aima do momento E a verdade é que eu não vivo Meu bem sem você No meu pensamento Queria falar desse amor Dessas aventuras Queria te dizer o quanto Choro quando Nós dois brigamos Amor Mas saiba que eu não poderia Viver um segundo Longe de você Queria te dizer o quanto Sofro só de pensar Em te perder Amor Te quero do meu lado A tanto do momento Preciso agora de você Me coletou de ir Todo esse sofrimento Te quero tanto, minha amada Sem você eu não sinto nada Nada Amor Você sempre foi dona Do meu coração Preciso ter você comigo Não me deixe só Com essa solidão Te quero é de do meu lado Você serás minha amada Amor Fala sem alçante A bola do forró Queria falar desse amor Dessas aventuras Queria te dizer o quanto Sofro quando Nós dois brigamos amor Mas saiba que eu não poderia Viver um segundo Longe de você Queria te dizer o quanto Sofro só de pensar Em te perder Amor Te quero do meu lado A tanto do momento Preciso agora de você Vem corre então Tirar Todo esse sofrimento Te quero tanto, minha amada Sem você Sem você eu não sinto nada Nada Amor Você sempre foi dona Do meu coração Preciso ter você comigo Não me deixe só Com essa solidão Te quero é de do meu lado Pra sempre serás minha amada A todo instante Eu quero você do meu lado Ei, 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 ei Ei, ei Amor Te quero do meu lado É tanto do momento Preciso agora de você Vem correto direto Nesse sofrimento Te quero Te quero é de do meu lado Te quero é de do meu lado Você sempre serás minha amada Amor Ela me enganou Na verdade nunca me amou Hoje eu sei Vou ficar Sem te amar Ai, 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 ai Mala sem alça A boa do vovó Enfrentei Enfrentei tudo pra fazer Você feliz Chorei, sofri Me machuquei Mas esse jogo vai virar Você vai ver Quem deve pagar Quem deve pagar Vai aprender Quem deve pagar Mas tudo passa Hoje não quero você Ela me enganou Ela me enganou Na verdade nunca me amou Hoje eu sei Vou ficar Sem te amar Ai, 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 ai Mala sem alça A boa do vovó Enfrentei tudo pra fazer Você feliz Chorei, sofri Me machuquei Mas esse jogo vai virar Você vai ver Quem deve pagar Vai aprender Mas tudo passa Hoje não quero você Ela me enganou Na verdade nunca me amou Hoje eu sei Vou ficar Sem te amar Ai, 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 ai Ela me enganou Na verdade nunca me amou Hoje eu sei Vou ficar Mala sem alça A boa do forró Me lembro bem O dia, a hora e o lugar Que eu fiquei Que eu fiquei ligado Em você Me aventurei Mas não quis me arriscar Eu só pensei No prazer Logo depois Vi que era tarde demais Pra tentar fugir de você Eu me envolvi Eu me envolvi Não consegui Disfarçar Que o impossível Aconteceu Mas se o meu destino Te põe no meu caminho Ai, meu Deus Quem sou eu Quem sou eu Pra evitar Hoje eu quero ser Teu homem Te dar Até meu sobrenome Apagar De vez do teu passado Escrever O futuro Do teu lado Aceite Apenas um pedido Que vem Então viver Comigo Eu juro Que o melhor Que eu posso Te dar É pra sempre Te amar Mala sem alça A rua do forró Eu que lutei Pra me impedir De gostar No primeiro beijo Eu me perdi Naquele exato Momento Pra cá Eu já Não mandava Em mim Mas se o meu destino Te pôs No meu caminho Ai, meu Deus Quem sou eu Pra evitar Hoje eu quero ser Teu homem Te dar Até meu som De nome Apagar De vez do teu passado Escrever O futuro Do teu lado Aceite Apenas um pedido E vem Então viver Comigo Eu juro Que o melhor Que eu posso Te dar É pra sempre Te amar Hoje eu quero ser Teu homem Te dar É pra sempre Te amar Sempre te amar Não posso aguentar Não posso aguentar se um dia te enterri Você Me Eu Minha vida só te amei Você é tudo que um dia sonhei Não me deixe nessa solidão É tarde pra tentar te esquecer Não posso me precisar e te perder És a dona do meu coração Mala sem alça Amor é impossível viver sem você Não posso aguentar se um dia eu te perder Você tomou de conta do meu coração Se fico sem te ver, caio em depressão Vou te amar, te beijar, ter pra mim O seu corpo que tanto sofrer Vou te olhar, te abraçar sem ter fim Te dei a minha vida só te amei Você é tudo que um dia sonhei Não me deixe nessa solidão É tarde pra tentar te esquecer Não posso me precisar e te perder És a dona do meu coração Te dei a minha vida só te amei Você é tudo que um dia sonhei Não me deixe nessa solidão É tarde pra tentar te esquecer Não posso me precisar e te perder És a dona do meu coração És a dona do meu coração Eis 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 a dona do meu coração Mala sem alça Mala sem alça Volume 4 A boa do forró Tenho um segredo Que me prende a tanto andor Há tanto tempo que erou Fala desse amor Vem por favor Eu não sei Chega no final do meu coração Eu bem tudo o que sinto Vou melhor morrer Apaixonado Sou louco pelo seu amor Não merecia Não merecia sofrer Viver nas mãos Nessa dor Apaixonado Sonhando em seus braços Como eu queria Viver contigo A fúria desse amor Coração 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 Uh, 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 uh Só quero te amar, poder te abraçar, é um grande amor, eu não sei, foi tudo de repente, todo amor que hoje sinto, nasceu pra você. Apaixonado, sou louco pelo seu amor, não merecia sofrer, viver nas cães desse amor, apaixonado, sonhando em seus braços, como eu queria viver contigo a fúria desse amor, eu não sei. Foi tudo de repente, todo amor que hoje sinto, nasceu pra você. Apaixonado, sou louco pelo seu amor, não merecia sofrer, viver nas cães desse amor, apaixonado, sonhando em seus braços, como eu queria viver contigo a fúria desse amor. Eres tu, meu segredo, eras tu. Eres tu, meu segredo, eras tu, apaixonado, sou louco pelo seu amor, não merecia sofrer, viver nas cães desse amor, eu te amei. Amor, juro que te amei, eu te amei. Amor, juro que te amei. Amor, juro que te amei, eu te amei. Amor, juro que te amei. Amor, juro que te amei. Amor, juro que te amei. O teu prazer Pra vida inteira Pra vida inteira Pra vida inteira Pra vida inteira Passo sem você, não sei Sem teus carinhos me apeguei Vida, o meu mundo não é nada sem você Você já faz parte de mim Meu começo, meu e fim Com você eu sonhei Foi Deus quem te trouxe pra mim Você é minha vida, sim O meu doce encanto, eu te amo tanto Chego a esquecer de mim O teu prazer Nosso amor é um amor sem fim Como eu amo, meu amor, amar você E minha vida eu vou sempre querer O teu prazer Amor Mala sem alça A boa rua rola Minha vida sem você desmorteia Os meus dias sem você se vagueiam Minhas noites sem você se sendeiam Com o teu prazer Com o teu prazer Nosso amor é um amor sem fim Como eu amo, meu amor, amar você Em minha vida eu vou sempre querer Em minha vida eu vou sempre querer O teu prazer O teu prazer Pra vida inteira Pra vida inteira Pra vida inteira Pra vida inteira Eu queria tanto me falar Desculpa sendo sem você Nos falta forças pra tentar O que agora vem dizer Tão frio na barriga Quando encontro sua melhor amiga Quando encontro sua melhor amiga Eu lembro arranca dela algo Um segredo seu Se me ama Se me gosta Ou é só um dano meu Tô na espera Enfioso Quero ser Tá sempre seu Tô no rádio prazer Esse foi o jeito de me declarar Pra você Tô no rádio prazer Que eu te amo e não consigo mais viver Sem você Tô no rádio prazer Esse foi o jeito de me declarar Pra você Tô no rádio prazer Que eu te amo e não consigo mais viver Sem você Tô no rádio prazer Eu queria tanto me falar Desculpa sendo sem você Antes faltam forças pra tentar Tô no rádio prazer O que agora vem dizer Dá um frio na barriga Quando encontro sua melhor amiga Levanta dela algo Um segredo seu Se me engana Se de mim gosta Ou é só um dano meu Tô na espera Ansioso Quero ser Pra sempre Se de mim gosta Tô no rádio prazer Esse foi o jeito de me declarar Pra você Tô no rádio prazer Que eu te amo e não consigo mais viver Sem você Tô no rádio prazer Esse foi o jeito de me declarar Pra você Tô no rádio prazer Que eu te amo e não consigo mais viver Sem você Tô no rádio prazer Esse foi o jeito de me declarar Pra você Tô no rádio prazer Que eu te amo e não consigo mais viver Sem você Tô no rádio prazer Esse foi o jeito de me declarar Pra você Tô no rádio prazer Que eu te amo e não consigo mais viver Sem você A Boa do Forró 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 Amor A Boa do Forró 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 Procure o seu lugar, se não fechou pode parar Que em meu coração é fim da linha pra você, pode parar Mala sem alça, a boa do forró Friamente você chegou dali e falou Que não dava mais, que tinha em mente outro rapaz Então eu se esperando, bem ali chorei E jurei jamais amar alguém outra vez Agora você voltou, me pedindo a ficar Só não vem que acabou, volte pro seu lugar Que aqui não dá mais pra ficar Procure o seu lugar, se não fechou pode parar Não quero mais se afirmar Que aqui não dá mais pra ficar Procure o seu lugar, se não fechou pode parar Que em meu coração é fim da linha pra você Que em meu coração é fim da linha pra você, pode parar Que em meu coração é fim da linha pra você, pode parar Que em meu coração é fim da linha pra você, pode parar Mala sem alça, a boa do forró Pra que sair dizendo por aí que acabou e que não me quer mais E comentando com as amigas que já foi e que não voltou atrás Só sei que ainda me ama, pra que Pra que ficar diante do espelho ensaiando frases pra dizer Se quando fica em minha frente cara a cara começa a tremer Sinal que ainda me ama, pra que Sem todos os caminhos eu vou sempre estar Você não vai ter chance de ninguém pensar Eu tô no seu dinheiro e sou a sua história Pra que ficar se enganando nessa ilusão Eu vou na sua mente e no seu coração Eu deixo na sua boca e encontro a mão Pra que ficar dizendo por aí que não me ama Se as voces entregam e se acabam na cama E o teu coração te guia em minha direção Pra que... Pra que... Pra que... Pra que... Ficar diante do espelho ensaiando frases pra dizer Se quando fica em minha frente cara a cara a cara começa a tremer Sinal que ainda me ama Pra que... Pra que... Ficar dizendo por aí que não me ama Se as voces entregam e se acabam na cama E o teu coração te guia em minha direção Pra que... Pra que... Pra que... Pra que... Mala sem alça A boa do favor Sem todos os caminhos eu vou sempre estar Você não vai ter chance de ninguém pensar Eu dou no seu dinheiro e sou a sua história Pra que... Ficar se enganando nessa ilusão Eu dou na sua mente e no seu coração Eu deixo na sua boca e encontro a mão Pra que... Ficar dizendo por aí que não me ama Se as voces entregam e se acabam na cama E o teu coração te guia em minha direção Pra que... Pra que... Pra que... Pra que... Mala sem alça A boa do forró A noite perco o sono Só pensando em você Vejo que já não consigo Ficar longe sem te ver É o sono mais bonito Quero você meu amor Não me deixe aqui sozinho Volte logo por favor Vem me tirar de assombrou Você é tudo o que eu preciso Minha fonte de prazer Já não consigo esconder Que te amo e você não responde Meu bem o que fazer Estou sozinho, não suporto Fica longe sem te ver Fica longe desse amor Eu te amo A ti É a paz Segui te mangoei Mas te peço perdão Mas me tira dessa solidão Tira dessa solidão Você é o que eu preciso Minha fonte de amor Mala sem alça Mala sem alça A boa do forró É o sonho mais bonito Quero você meu amor Não me deixe aqui sozinho Volte logo por favor Você é tudo o que eu preciso Minha fonte de prazer Já não consigo esconder Que te amo e você não responde O que devo fazer Estou sozinho, não suporto Fica longe desse amor Eu te amo, te imploro Volte logo por favor Vem me tirar essa dor É tão grande esse amor Vem me dar um beijo Me dá outra chance De ficar pra sempre com você É isso meu amor Minha vida, minha paz Sei que te mangoei Mas te peço perdão Mas me tira dessa solidão Tira dessa solidão Você é o que eu preciso Minha fonte de amor A boa do forró Minha fonte de amor Vem me tirar essa solidão Vem me tirar essa solidão Vem me tirar essa solidão Mala sem alça A boa do horror Seu delegado Seu delegado estou ligando pra dizer Estou precisando de você Há quanto tempo fui roubado e abandonado Farei um retrato falado Essa mulher Essa mulher que me assaltou Usando suas falsas armas de amor Levou minha paz e só deixou solidão O meu coração O meu coração Seu delegado qual a solução Ela quem devia estar na prisão Pelo contrário quem está só eu Pesso em suas mãos Pesso em suas mãos Dê uma busca na cidade E faça tudo o que puder Daí o reino a tu falado Encontre louco Encontre louco essa mulher A boa do forró Essa mulher que me assaltou Usando suas falsas armas de amor Levou minha paz e só deixou solidão O meu coração São delegado qual a solução São delegado qual a solução Ela quem devia estar na prisão Pelo contrário quem está só eu Pesso em suas mãos Dei uma busca na cidade Portei anúncios nos jornais Pesso em suas mãos Mas foi vão minha procura Pesso em suas mãos Pesso em suas mãos Mala sem alça Pesso em suas mãos 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 Pra você tudo é besteira E eu não quero mais chorar Chega dessa brincadeira Você não soube me amar Pra você tudo é besteira E eu não quero mais chorar Chega dessa brincadeira Você não soube me amar Pra você tudo é besteira E eu não quero mais chorar Chega dessa brincadeira, você não pode me amar Pra você tudo é besteira, eu não quero mais chorar Chega dessa brincadeira Chega dessa brincadeira Chega dessa brincadeira Te adicionei o MSN do meu peito Agora estou livre de amar Sentimentos até quando pedindo seus beijos Estavam online para o amor Já chorei demais Fui enganado Ligo é bigão pra me ver Veja como estou triste, meus olhos de lágrimas Oh, oh, oh Meu e-mail é desespero, arroba a solidão Vem me dar carinho, louca paixão Estou online e pode entrar dentro do meu coração Online preciso de você comigo Estou online e pode entrar dentro do meu coração Online preciso de você comigo Ligo é bigão pra me ver Veja como estou triste em meus olhos de lágrimas Oh, 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 oh Meu e-mail é desespero, arroba a solidão Vem me dar carinho, louca paixão Vem me dar carinho, louca paixão Estou online e pode entrar dentro do meu coração Online preciso de você comigo Estou online e pode entrar dentro do meu coração Online preciso de você comigo Estou online e pode entrar dentro do meu coração Online preciso de você comigo Estou online e pode entrar dentro do meu coração Online preciso de você comigo Espeito Enfergaround Mala sem alça 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 Por no meu 对 Parece brincadeira, tudo que você me fez Esse amor não foi verdade, como passou de uma ilusão Se fosse verdadeiro, como o que eu te dei Tudo era diferente, não existia solidão Mas mesmo você feito isso, eu quero te amar, te amar Eu não posso mais viver sem você O amor é isso, é desejo de amar Se alguém vai ficar saudade, solidão a machucar O amor é isso, mexe com seu coração É doença que não chora, é desejo, é paixão Fala sem alça, todo me trato Parece brincadeira, tudo que você me fez Esse amor não foi verdade, não passou de uma ilusão Se fosse verdadeiro, como o que eu te dei Tudo era diferente, não existia solidão Mas mesmo você feito isso, eu quero te amar, te amar Eu não posso mais viver sem você O amor é isso, eu quero te amar Se alguém vai ficar saudade, solidão a machucar O amor é isso, mexe com seu coração O amor é isso, mexe com seu coração É doença que não chora, é desejo, é paixão O amor é isso, mexe com seu coração Olhe nos meus olhos, não estou mentindo Eu não te traí com outro alguém Não posso permitir que o nosso amor termine assim Tente acreditar em mim Eu nunca dei motivos pra você agir assim Estou tentando te afastar de mim É melhor tomar cuidado, pois quando você perceber Pode ser tarde pra você E você vai se arrepender Por ter acreditado em outro alguém Só aí vai entender Que amei você e mais ninguém Quando você cair em si Eu sei que vai querer voltar pra mim Pode me esquecer Eu não quero mais você Eu não quero mais você E você vai se arrepender Por ter acreditado em outro alguém Só aí vai entender Que amei você e mais ninguém Quando você cair em si Eu sei que vai querer voltar pra mim Pode me esquecer Eu não quero mais você Eu não quero mais você Pra você agir assim Estou tentando te afastar de mim É melhor tomar cuidado, pois quando você perceber Pode ser tarde pra você E você vai se arrepender Por ter acreditado em outro alguém Só aí vai entender Só aí vai entender Que amei você e mais ninguém Quando você cair em si Eu sei que vai querer voltar pra mim Pode me esquecer Eu não quero mais você E você vai se arrepender Por ter acreditado em outro alguém Só aí vai entender Que amei você e mais ninguém Quando você cair em si Eu sei que vai querer voltar pra mim Pode me esquecer Eu não quero mais você Pode me esquecer Eu não quero mais você Eu já chorei, eu já sofri Lembrando do nosso amor Na história linda O tempo não apagou Foi crescendo, crescendo E eu sempre pensando em ti Mas como todo jogo tem um perdedor Dessa vez eu me dei mal Você foi quem ganhou Foi a última cartada desse jogo de amor Uou, 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 uou Chega de chorar Chega de chorar, chega de sofrer Eu viro o mundo, mas não volto pra você Chega de chorar por você A tua vida não faz mais parte da minha Chega de chorar, chega de sofrer Eu viro o mundo, mas não volto pra você Chega de chorar por você Uh, uou, 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 uou Ah, como eu queria acreditar Que um dia a gente vai se encontrar E você vai dizer que ainda me ama Uh, uou, 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 uou Se é um sonho ou ilusão Eu sei que não dá mais Nosso amor chegou ao fim Eu não volto atrás Você me machucou demais Canta comigo! Chega de chorar, chega de sofrer Eu viro o mundo, mas não volto pra você Chega de chorar por você A tua vida não faz mais parte da minha Chega de chorar, chega de sofrer Eu viro o mundo, mas não volto pra você Chega de chorar por você A tua vida não faz mais parte da minha Violão solo, Cleber Emala Emala sem ao sabor do corró Acústico apaixonado Você me ofre o mundo, mas não vai assistir E você vai ter mais parte da minha